Salve, nação! Saudações, Ubro Negras! Galera, entrevista coletiva do técnico interino Mário Jorge. Vamos ver o que ele vai falar do jogo e das possíveis perguntas do caso Tite. Será que ele será anunciado domingo ou segunda? Vamos lá! As imagens são da Flá TV, link na descrição como crédito. Simbora! Mário Jorge, boa noite! Eu queria que você comentasse sobre os pontos positivos do Flamengo hoje, o empate foi frustrante para a gente, mas foi um bom desempenho ao longo de quase todo o jogo. Eu acho que boa noite a todos. A gente teve um bom controle do jogo, a gente conseguiu controlar bem a posse, não queimamos muitos ataques. Acho que depois que a gente toma o empate no segundo tempo, fica meio que um perde-ganha ali, o Corinthians perde a bola para a gente, a gente perde a bola para o Corinthians, fica aquele contra-ataque em cima do contra-ataque, mas no plano geral, eu acredito que tudo aquilo que a gente estruturou para esse jogo aconteceu. Nossa construção, a partir do tiro de meta, funcionou bem. O nosso jogo dentro do segundo para o terceiro setor funcionou bem. Aí a gente já conversou ali internamente algumas coisas com relação ao preenchimento de área. Já tinha sido diagnosticado contra o Bahia também, mas é uma coisa que a gente vai buscar evolução para a próxima partida. Mário, boa noite. O que é de posição para você? O que o planeta precisa melhorar e trabalhar agora nessa data FIFA para poder atingir o objetivo que quer nessa reta final de temporada? O que é que você está com prioridade? Ou você, nos próximos dias, ou o Tite, se for realmente confirmado, poder trabalhar de imediato? O que você identificou? Então, assim, a gente já no jogo contra o Bahia, a gente diagnosticou algumas coisas, principalmente nosso bloco alto, a gente tentar trabalhar um pouco mais isso, a gente controlar um pouco mais a bola e terminar um pouquinho melhor as jogadas. São alguns comportamentos que são naturais da equipe em alguns momentos do jogo. A gente tratar caso a caso, né? Então, tratar meu momento de construção, meu momento de pós-perda, algumas coisas que são comportamentos da equipe e tentar desenvolver isso da melhor maneira possível. Com relação à continuidade ou não, e a chegada do professor Tite ou não, é uma coisa que o clube está tratando disso internamente. A minha missão é estar pronto para quando eles me chamarem para estar atuando. Mário, boa noite. Eu queria saber de você que essa semana saiu informações sobre o Tite, que os jogadores estariam empolgados com a possível chegada do treinador. Eu queria saber se já foi internado de algum jogador, se realmente está rolando essa conversa interna dos jogadores felizes com a possibilidade da chegada do Tite. Como é que está isso aí no meio do elembro? Assim, eu não vi nenhum tipo de comentário dos atletas falando dessa questão. Assim, vi alguma coisa na entrevista do pós-jogo do Bahia. Eu acho que o Rossi comentou do quilate do que é o professor Tite, mas internamente não tem nenhum tipo de comentário. Boa noite, Mário. Tudo bem? Eu queria que você falasse um pouco sobre o Gerson, que agora vai para a seleção, ele vem atuando bem com a equipe do Flamengo. E parece que hoje, depois da saída dele, o time deu uma abaixada e depois que tomou o gol, tenta evoluir de novo para buscar a virada. O que representa o Gerson para essa equipe? O Gerson é um ponto de equilíbrio para a equipe. Ele pode atuar em várias posições, exercer várias funções dentro da equipe. Ele já mostrou isso em outros momentos. É um jogador que estava tendo a condição de controlar a bola quando a gente estava saindo para construir alguma coisa. E quando a gente perdeu ele, a gente perdeu um pouquinho dessa referência. Demorou um pouquinho para o Gabi e para o Rascaeta entrar um pouquinho no jogo. Depois de entrar, a gente conseguiu ter mais chances a partir daí. Com o Luiz para um lado e com o Bruno pelo outro. Enfim, hoje a gente não conseguiu representar esses números de chegada ao terço final com finalizações na baliza. Paciência, siga em frente. Boa noite, Mário. Eu queria que você falasse um pouco como é que está sendo esse dia a dia agora no Ninho do Urubu. A gente viu que essa semana saiu notícias que seu trabalho foi muito elogiado internamente por jogadores, por funcionários. Muitos falando que o clima está mais leve no Ninho do Urubu. Como é que está essa situação aí, nessa sua rotina, por enquanto, como interino da equipe profissional do Flamengo? Cara, assim, a estrutura é fantástica. Eu acho que não preciso falar da estrutura do clube com relação à parte física da coisa, de campo, estrutura interna, mas eu acho que o ponto principal são as pessoas. As pessoas, da forma como receberam a gente da categoria de base, a forma como nos tratam com respeito, com a dignidade que um ser humano merece. E, assim, acredito que um pouco daquilo que a gente traz do futebol de base também, que é a leveza na relação humana, a gente está tentando fazer no profissional. Eu acho que isso refletiu um pouquinho na forma como os jogadores respeitaram a gente nesse momento. Fantástico, não tenho o que reclamar. Mais uma vez, eu falei numa outra entrevista, os caras são muito profissionais, são muito corretos comigo, tanto é que a gente consegue fazer algumas coisas que são ideias do clube e a gente consegue mudar rapidamente para um jogo com 24 horas. Então, estou muito feliz, vou aproveitar a oportunidade da melhor maneira possível, se for hoje, se for até o final do campeonato, isso é o clube que vai decidir. Mas, se me chamarem, eu estou apto e estou pronto para estar aqui para ajudar. Mário Jorge, boa noite. Você sempre teve uma preocupação muito grande também com o lado psicológico dos jogadores. E a gente observa até com pesar a queda de produção do Gabi, que não vem apresentando aquilo que a gente sabe que ele pode apresentar. Qual o seu diagnóstico, a sua avaliação? Chegou a conversar com ele a respeito disso? Tem alguma explicação para essa queda que aconteceu com ele nessa temporada? É difícil falar de um jogador profissional e falar que eles vão oscilar, porque não estou acostumado com isso também. Mas essas oscilações vão acontecer durante a temporada, eles vão ter essas alternâncias e eu acho que cabe a gente ter sabedoria para identificar isso também. O Gabi é um cara que tem muita história dentro do clube, eu acho que a gente não pode descartar tudo isso, a gente precisa tratar ele com carinho para que ele volte a performar naquilo que a gente acredita, que ele pode entregar. Então é tratar com calma, com paciência, também a torcida ter um pouco de paciência com ele, porque eu acho que aí apoiando é o melhor cenário para que ele possa sair dessa fase. Última pergunta. Mário, boa noite. Gil Carvalho, Rádio Superante Gantos de Portes. Como que é ganhar um título brasileiro pelo sub-mídio do Flamengo? Pegar agora esse timaço aí para comandar? Como que fica? Fica um gostinho de quero mais? Você gostaria de repente de dar continuidade? Você acha que o Flamengo deveria acreditar nas pratas da casa e dar essa oportunidade? Porque eu acho que você tem tudo para tocar esse time. É a minha opinião, tá? E sobre o Gabigol, gostaria de fazer uma pergunta também, acima do que o meu querido Mauro falou, que já não é de hoje que o Gabigol não vem bem. Há muito que ele vem deixando a desejar e não é nada contra a pessoa do Gabigol, mas sim contra o lado profissional que a gente vê que caiu muito. Você acha que é mental isso aí? Eu não tenho como te dar um diagnóstico do porquê que os jogadores oscilam. Isso daí é bem complicado. Porque eles podem, e como são jogadores de altíssimo nível, eles podem sair do momento ruim para um momento bom muito rápido. com relação a acreditar, eu acho que o clube acredita, tanto acredita que eu estou aqui. E se vai ter sequência ou não, eu não tenho essa pretensão agora. Acho que de repente daqui a pouco eu vou voltar para o Sub-20, voltar para a minha realidade e tentar batalhar para construir uma equipe competitiva para 2024. Se for o caso de eu ficar aqui, vou estar da mesma forma. Vou tentar entregar o meu melhor como eu faço todos os dias. Obrigado, rapaz. Fim da entrevista coletiva. E aí, galera, fim da entrevista coletiva do Mário Jorge, né? Dando a sua opinião sobre o jogo. E sobre o Tite, cara, ele não pode responder. Ele não pode falar nada, cara. É, ele não tem essa autorização para falar, ó, o Flamengo está acertando com o Tite e provavelmente segunda-feira ele será anunciado, ou domingo. Ele não pode falar isso, né? Então, ele faz o que ele é mandado, certo? Cara, o Mário Jorge... Depois que ele mexeu no jogo hoje, depois o Gerson saiu sentindo, né? Ele não tinha como segurar o cara, ele saiu. Entrou o Arrascaeta, daí ele tira o Pedro e coloca o Gabigol junto. Depois, o time deu uma piorada, cara. O time sentiu a saída do Gerson. Impressionante, galera. O Gerson estava carregando o time hoje. Ele junto com o Everton Ribeiro, né? Fizeram uma partida excelente, os dois. E depois que entra o Victor Hugo, cara, daí o Flamengo deu uma queda, hein? Principalmente na marcação. O Victor Hugo na marcação é ruim, né, cara? Sai o Thiago Maia, entra o Victor Hugo. Sai o Wesley e entra o Mateuzinho. O Flamengo deu uma queda, né? Aí o Arrascaeta entrou sem ritmo. O Gabigol não está se encontrando em campo. É uma fase terrível que o Gabigol está vivendo, né? E o Flamengo caiu, despencou, né? O Corinthians vai, na sorte, consegue um pênalti. A bola bate no braço do Léo Pereira. O Corinthians vai e empata o jogo. Se o Fábio Santos bate mais fraco naquela bola, o Rossi teria pegado, né? O Rossi foi muito bem na cobrança, né, cara? Mas, cara, agora não adianta mais forar o leite derramado, né? A gente estava feliz, eu estava feliz pra caramba. Nossa, rindo à toa. E eu terminei o jogo com essa cara de desânimo, de tristeza, porque este empate, pra mim, foi uma derrota, cara. Um gosto amargo, hein? Porque a gente sonhava ainda com o título, né? Agora, se o Botafogo venceu o Fluminense amanhã, volta pra 11 pontos a diferença. Daí, cara, daí não tem mais jeito, né? Daí já, Elvis. Se o Fluminense venceu o Botafogo, a diferença cai pra 8. Se o Botafogo venceu o Fluminense, aumenta pra 11. Vai saber o que vai acontecer, né, meus amigos, neste domingo, né? E o Tite, vai ser anunciado domingo ou segundo? O que você acha? Comente aqui. Tomara que seja anunciado logo, cara, pra parar, né, de enrolar, pra encerrar essa novela, né? Tomara que seja anunciado o quanto antes. Beleza? Tamo junto. Saudações. Fui. Tite.